Música Fala aí amigo concurseiro, olha só, estou preparando para você um módulo específico só de questões resolvidas do SESP-NB Perfeito? Você que está estudando, que tem a sua banca SESP-NB no edital, obviamente você tem que preparar, se especializar na banca Por que? Ela tem a sua doutrina própria, a sua jurisprudência específica e aí você tem que focar o máximo possível nela Eu vou trazer aqui rapidinho umas questões para você, só como degustação para você experimentar Olha só, questão está, exatamente ela está separada, especificamente separada por cada tópico na Constituição Trata-se dos direitos e garantias fundamentais do artigo 5º até o artigo 17 São 250 questões do SESP-NB para você fechar e gabaritar o seu concurso público Elas vão ser exatamente comentadas uma por uma, você vai poder fazer, a gente vai fazer observação Tudo em destaque e claro, focando o máximo possível nos detalhes Questão 1, 2 e 3, exatamente tratando dos destinatários dos direitos e garantias fundamentais Já que a gente já abre a teoria geral dos direitos e garantias, nada mais justo que ver os seus destinatários SESP-NB, questão TCU, Auditor Federal, 2011 As pessoas jurídicas de direito privado ou público são destinatárias dos direitos e garantias fundamentais Compatíveis com sua natureza Vamos lá, na verdade, a Constituição, ela colocou no artigo 5º As pessoas físicas, nacionais ou estrangeiras residentes no país, né? Só que a teoria geral, todos os direitos ali consagrados, ele vai atingir, claro, pessoas físicas Só que também, observa-se que em determinados momentos atinge pessoas jurídicas, né? Quando a gente trata do princípio da legalidade, quando a gente traz o direito à imagem, né? Um direito ao patrimônio, né? Então, quando a gente começa a observar, alguns direitos também são aplicados às pessoas jurídicas Seja direito público ou privado, né? E, obviamente, nem todos os direitos são aplicados às pessoas jurídicas Somente o quê? Os compatíveis com sua natureza Não há de se falar em liberdade da pessoa jurídica, né? Obviamente, não dá para falar da liberdade de reunião, né? Então, em determinadas situações, não dá para você aplicar esse direito às pessoas jurídicas Somente às pessoas físicas Então, a questão colocou muito bem compatíveis com sua natureza A questão está certa, perfeito? Questão 2 Estabeleça como destinatários, ó Embora a Constituição Federal estabeleça como destinatários dos direitos e garantias fundamentais Tanto os brasileiros quanto aos estrangeiros Brasileiros quanto aos estrangeiros residentes no país Embora a Constituição garanta Direitos e garantias A doutrina e o STF entendem que os estrangeiros não residentes no país Como os que estiverem em trânsito no país Também fazem juiz a todos os direitos, garantias e ações condicionais Previsto no artigo 5º da Carta da República Aí tu para e pensa Caraca, meu professor falou exatamente isso em sala de aula Só que a questão está errada Porque nem todos os direitos, garantias e ações Fazem jus os estrangeiros Obviamente direitos políticos Ações, garantias e ações, ação popular Somente o cidadão Então não atingiu quem? O estrangeiro Porque somente o que? O nacional Perfeito? A questão está errada Os direitos previstos na Constituição Federal alcançam todas as suas pessoas naturais Pessoas físicas, né? Brasileiras ou estrangeiras no território nacional como as pessoas jurídicas Perfeito Tanto os direitos previstos na Constituição alcançam tanto as pessoas naturais, brasileiras ou estrangeiras no território nacional como as pessoas jurídicas Ué, mas a Constituição todos os direitos? Não Mas a questão não colocou todos os direitos Os direitos previstos na Constituição alcançam tanto as pessoas naturais, brasileiras ou estrangeiras no território nacional como as pessoas jurídicas A questão está certa Só que se ela colocasse aqui E também todos os direitos aplicam-se às pessoas jurídicas Aí está errado Perfeito? Tem que tomar cuidado muito com o SESP, tá? Às vezes a gente olha assim e pensa que está certo, está errado Alguma coisa, não Às vezes está simples, tá? Um forte abraço aí Pode entrar lá no meu site www.lfconcursos.com.br Tranquilo? E acessar lá E você vai ver Tanto eu tenho módulos isolados que tratam de cursos específicos, por exemplo, nacionalidade, princípios fundamentais, direitos e garantias, né? Ou também Você pode ter, né? O módulo exercícios, questões exercícios Que eu estou gravando, óbvio, fresquinho, 2014, 2015, questões atualizadas para você, beleza? Um forte abraço Nos vemos aí Valeu